Não, filha, não faça isso. O seberiano não vai permitir. E com que direito? Ele é seu pai. É? E o que ele fez comigo, mamãe? No que ele me transformou? Em uma mulher seca, triste, que não tem mais nem sequer oportunidade de amar. Em uma mãe com os braços vazios, chorando o tempo todo por uma filha que ele fez sumir, mamãe. Filha, Cristina, eu sinto muito. Só peço que o meu pai viva, porque eu vou casar com o Frederico. Mas você não o ama? E de que me serviu amar Diego com todas as forças da minha vida? Me entreguei a ele por amor. Só sonhava com o dia da minha filha nascer, para voltar e mostrar a ele. Ela é tão bonita, mamãe. E eu só pude apreciá-la pela dos meus braços por um instante. Nem sequer pude amamentá-la e dizer o quanto eu a amava. Eu compreendo, filha, mas por favor, não se casar com... Não, nada do que disser ou fizer vai mudar minha opinião. Eu vou casar com o Frederico. É a única maneira de fazer Estela devolver a minha filha. Por que me olha tanto, Alzira? O senhor está muito bonito. Já arrumou o Carlos Manuel? Já está esperando a sala. Você me odeia, não é? Mas isso não importa. Devia até me agradecer por casar com Cristina. Mas uns dias você e esse menino vão para a Vila Formosa. Vão viver lá. Quem sabe até mando ele estudar no exterior. Como vê, me preocupo com vocês. O que mais quer, hein? Nada, senhor. Eu não quero nada. Ai, seu Frederico. É melhor aparecer e logo. O que ele pensa? Que vai me deixar dias e dias aqui trancada sem aparecer? Mas ele vai ouvir. E se estiver aprontando, vai ver do que eu sou capaz. Eu mando um telegrama para o Diego vir aqui. E aparecer na bananal. Sua mãe está lá. O mais provável é que já tenham se esquecido de você. E de mim. Me perdoe, Diego. Faço isso para ter nossa filha de volta. Mas nunca vou deixar de te amar. Nunca. Brancas para a loiva, Pablo. E para o patrão? Amarelas. Eu os declaro marido e mulher. Eu, Severiano. Não! Papai! Papai! O que está acontecendo? Por favor, responda. Severiano! Severiano! Por favor, responde! O que está acontecendo? Papai! Sinto muito, Cristina. Mas ele está morto. Não! Papai! Não me deixe! Papai! Severiano! Não me deixe! Não me deixe, Severiano! Não me deixe! 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 Não me deixe!